Estou com esse aparelho travado na tela inicial e que não aceita ser resetado e o computador não reconhece pela USB. E antes de tudo, vamos abrir este aparelho para identificar o modelo da placa. Essa é a parte mais importante, pois se você tentar instalar uma ROM sem saber qual é a placa interna, pode acontecer exatamente o mesmo problema deste aparelho. Se a ROM for incompatível, o aparelho vai travar e não vai mais ligar. Vai ficar bricado, como é chamado. Ele pode ficar travado ou, na maioria dos casos, nem ligar o LED. Claro que podem existir vários motivos para um aparelho bricar, mas a principal delas é justamente instalar uma ROM errada. E quando isso acontece, é necessário dar um curto circuito na placa no local correto para que o aparelho volte a ser reconhecido. E é isso que vou ensinar neste vídeo. Vamos lá? Estou com essa placa aqui, que é uma placa R329Q, versão 3.1. Uma placa um pouco mais antiga, mas uma placa muito boa, uma placa de fácil recuperação. Ela está com um erro, que é um erro que é o seguinte, ela está travada na tela Android. Porém, eu não consigo entrar no hard reset, que é o que a gente faz com o palito. O computador não reconhece para que eu possa instalar uma nova ROM. E quando eu tento fazer a conexão da placa no computador para que eu possa instalar uma nova ROM, quando eu faço aqui o procedimento padrão, que é apertar aqui dentro do reset, eu ligo o cabo USB, o meu computador não reconhece. E além disso, o erro que ele fica apresentando, não sei se acontece e se é o seu caso, ele fica com a luz acendendo e desligando, acendendo e desligando. Então, ele vai ficar aqui nesse loop por muito tempo e não sai daqui. E como o meu objetivo aqui é instalar uma nova ROM, eu preciso que o computador reconheça essa placa. E para isso, vamos dar um curto-circuito. Aqui, do lado da memória, aqui onde tem o chip de memória, você olhar direitinho, você vai ver três letras. G, E e N. Então, com esse aramezinho aqui, que é um fiozinho, eu vou fazer um curto entre as letras G e E. Então, eu vou fazer aqui um jumper. Então, eu vou colocar aqui uma ponta no G e a outra ponta aqui eu vou colocar no E. Então, eu vou fazer um aponte aqui para que quando eu ligar, ele vai dar um curto nesses dois pontos. Então, conectado aqui os dois pontos, os dois jumpers, letra G e E. Se você tiver uma pinça aí, fica até mais fácil. E aqui agora, vamos ligar no computador. Então, vamos lá, jumper feito, vou segurar aqui para que ele fique firme, né, com melhor contato. E aqui agora, eu vou só conectar o cabo USB. Lembrando que eu não preciso apertar o botão de reset, é só ligar. Eu já posso observar que o programa já detectou a placa, detectou no modo Mask Room. Vou colocá-la aqui quieta e antes de subir a Room, tem que remover o jumper, senão ele vai dar um erro. Então, vamos remover aqui, né, o fiozinho que eu coloquei. E na hora de remover, verifica aqui embaixo se continua ainda o dispositivo Mask Room detectado. Porque pode acontecer que na hora que você retira, ele apaga, ele desconecta. Então, presta atenção. E aqui agora, é só mandar instalar a Room. E pronto, vamos ver se deu certo aqui. Aparentemente, começou a baixar ok. Então, aqui agora, é só aguardar o término da instalação. Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, comenta aí se deu tudo certo, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu!